Primeiro, não é o governo ilegítimo, não é os golpistas, por isso que eu estou a mostrar algumas hoje, mais uma vez, denunciando esse impeachment franulento que tem se perpetuado contra a presidenta do Concefe. Nós estamos aqui denunciando esse golpe que é político, que é parlamentar, que é da mídia, porque hoje, pra você se aposentar, estão dizendo agora quanto é que é uma neutralidade, para o governo trabalhar mais, estão dizendo que o soberano mínimo é muito alto, estão tentando acabar com a política de valorização do mínimo, que dá o mínimo de dignidade ao trabalhador. Por isso, a CUT em Pernambuco, por isso, o MST, os movimentos sociais, o Levanto Popular da Juventude, a estudantada da UNE, que está agora sendo vítima de uma CPI também. que tem como objetivo acabar com os movimentos sociais e atacar o movimento sindical. por isso, o movimento sindical de Pernambuco, o Levanto, o Levanto Popular, o Levanto Real, o Levanto e o Lutas, 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 o Lutas. O que é isso? O que é isso? O que é isso?